Oi, oi povo! Começando mais um vídeo pro canal e o vídeo de hoje tá extremamente especial porque vai ser a minha primeira participação na televisão. Gente, sério, eu vou ser entrevistada pela Record e vou aparecer no Domingo Espetacular. Sério, 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 sério. Acho que quando esse vídeo sair, eu já vou ter passado na televisão, então vou tentar deixar uns takezinhos aqui pra mostrar pra vocês como foi o programa, né? Mas vai ter muito backstage. Muito, eu não sei, né? Porque eu não sei como vai funcionar. Mas o Lucas vai participar junto comigo, né? Ele vai lá comigo, só eu vou participar da entrevista. Mas ele vai junto comigo, então eu vou pedir pra ele gravar tudo pra vocês. Eu quero mostrar como vai ser, onde a gente vai estar, como vão estar as câmeras. Eu tô muito ansiosa. Pra quem não tá entendendo nada, eu fui convidada pela Record pra participar do Domingo Espetacular. Hoje é sexta-feira, dia 28 de abril, são 10h35 da manhã. A minha entrevista vai ser 11h30 lá em Phoenix. E tudo começou pelo vídeo do carro que dirige sozinho, gente. Esse carro tá sendo um fenômeno aqui nos Estados Unidos. Tá começando só em alguns estados, por enquanto tem aqui no Arizona. Tem também na Califórnia. E se eu não me engano, estou começando a implantar em Massachusetts, na região de Boston. Mas posso estar errado e ter em outros estados também. Mas até agora, os que eu vi foram esses. E é um carro que dirige sozinho, pra quem não tá entendendo. Tem um vídeo aqui no canal, onde eu mostro todo o carro. Tem shorts também, tem dois shorts que eu mostro exatamente como é o carro, como funciona. Ele é basicamente um carro por aplicativo, né? Igual os outros que já existem. Que chama Waymo. E esse carro dirige sozinho. Você pede o carro, ele vem, não tem ninguém dentro. É basicamente um robô. E você dirige normal. E essa experiência foi gravada lá pro meu Instagram. Esse vídeo viralizou de uma forma gigantesca. Tá com quase 15 milhões de visualizações no Instagram. Mais de 13 milhões de visualizações no TikTok. Então assim, esse vídeo se alastrou pela rede social. E eu fiquei muito, muito feliz, né? Porque foi um vídeo feito por mim. Um vídeo gravado completamente por mim. E aí eu fui convidada pela Record pra participar do Domingo Espetacular. Pra poder contar como foi a minha experiência. Como foi junto com o carro. O que eu achei e tudo mais. Então eu vou gravar pra vocês como vai ser essa minha experiência. Vai ser a minha primeira entrevista na televisão. Com esse vídeo que eu postei, eu já apareci em vários programas de TV. Sério, eu não fui convidada por nenhum. Mas todos eles me divulgaram nas televisões. E eu amei ter participado. Só que dessa vez eu recebi o convite oficial. Real oficial. E vou ser entrevistada por uma repórter oficial da Record. Que é daqui dos Estados Unidos também. Então assim, eu estou extremamente ansiosa. Extremamente feliz. E eu quero mostrar tudo isso pra vocês. Vou mostrar pra vocês o look que eu estou... O look escolhido foi esse. Eu tinha pensado em ir comprar um look inédito pra aparecer na televisão. Porém, esse vestido aqui é um vestido muito especial pra mim. Que eu gosto muito. E eu acho que ele veste super bem. Esse foi o look escolhido. É um vestidão que vai até o joelho, né? Um midi. Eu vou colocar com um tênis. Mas esse vai ser o look que vocês vão me assistir na televisão. E gente, eu estou muito feliz. Enquanto estou só aguardando pra dar o horário pra ir lá. Acabei de fazer as minhas unhas. Vou limpar o cantinho agora. Pra poder ficar bonitinha, né? A unha. Eu não ia fazer. Mas acabou trocando o horário da entrevista. Ia ser às 10h da manhã. Depois mudou pras 11h. Depois mudou pras 11h30. Então aqui são 10h30 agora. É, eu vou sair de casa daqui a pouco. Porque é uns 20 minutinhos daqui da minha casa. Então eu vou aproveitar pra fazer as minhas unhas, né? Terminar de fazer. Pra ficar bem bonita na televisão. Acabei de chegar aqui. Estou esperando dar o horário. Porque é meio dia, né? Que a gente marcou. É, eles mudaram o horário de novo. Porque o horário que o lugar que a gente tinha marcado abria só meio dia. E aí eu acho que a entrevista vai ser dentro de um restaurante, né? Que é esse que a gente marcou. Então estou aqui esperando. O Lucas acabou de chegar. Passou ali. E... Ai, eu estou ansiosa! Bem calor. Está bem sol. Eu vim com um look mesmo de vestido. E eu não trouxe bolsa nem nada. Porque eu acho que entrevista vai ser em bolsa, né? Aí eu vou deixar aqui no carro mesmo as coisas. Ai! Estacionei meu carro aqui. No mesmo lugar que a gente veio. Na vez que a gente veio andar de carro. Aí eu parei aqui, ó. Apaguei aqui o parquímetro. Isso aqui é pra estacionar o carro. Está vendo ali? Uma hora. E agora a gente vai lá encontrar eles. Está muito, 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 muito calor. O que você pensou quando você fez o vídeo andando num carro sem motorista? Então, a gente nem pensou, na verdade, né? A gente viu, já fazia um tempão que a gente estava vendo esse carro pela cidade. E a gente estava assim, meu Deus, o que esse carro é, né? Porque você olhando ali de fora, você não fala o que ele é. E aí a gente começou a perceber que dentro não tinha ninguém. A gente falou assim, a gente vai ter que testar. A gente vai ter que ver o que é lá dentro. Você entrou no carro e você se sentiu segura. Você sabe como que o carro é operado? Então, eu no começo não sabia. Quando a gente entrou, a gente ficou surpreso, né? Porque é tudo muito novo. Eu falei pro Lucas que parecia que a gente estava no caído de controle remoto. Parecia que a qualquer momento alguém ia pegar e ir dirigindo a gente. Mas ele se faz seguro. Você se sente seguro com todos os equipamentos que tem dentro dele. Você imaginava que o seu vídeo ia chegar a 14 milhões de visualizações? Pois é, foi o vídeo mais viralizado na minha página do Instagram, com certeza. E eu não imaginei, assim. Quando a gente faz o vídeo, né? A gente criador de conteúdo, a gente sabe alguns pontos que chamam muita atenção. E eu imaginei que ia ser um choque, né? Porque você vê um carro que não tem motorista, você olha e fala Caramba, o que é isso? Deixa eu ver. Mas eu nunca imaginei que fosse bater 15 milhões. Iniciar a corrida. Ele ligou a seta. Vamos levar um tempo. Nossa, gente, é um carrinho de controle remoto, você falou bem. Nossa, Lucas, você foi o máximo gravando aí na GoPro pra gente. Estou aqui com o microfone. Chique. Bom, quero te agradecer por me acompanhar nessa experiência. Foi muito diferente, muito divertido, né? A gente poder andar num carro aqui pelo centro de Phoenix sem motorista. Por ter acompanhado o Domingo Espetacular nessa experiência super diferente, literalmente, do futuro. E aí? A pergunta que fica é, será que essa moda vai pegar no Brasil? Será que vai chegar? Quando? Fim de entrevista aí, gente. Foi muito, 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 muito legal. A repórter Juliana era um amor, sério. Ela me deixou super confortável. A gente, ela fez várias perguntas muito legais. A gente conversou bastante, bastante, bastante. Ela é uma querida. Ela mora aqui nos Estados Unidos também. A gente conversou, fez a entrevista. E assim, eu estou muito emocionada. Foi muito legal. A gente fez uma amizade também. E ela gravou tudo, 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 tudo. A gente fez andando no carro e tudo mais. E eu não sei ainda direito a data que vai sair. Mas eu vou avisar vocês. Ai, fiquei até sem fôlego. Foi muito legal, gente. Sério, foi uma experiência muito doida, assim. Tipo, do nada. Ela gravando. Foi toda a gravação por ela mesma. E aí a gente andou no carro e tudo mais. E eu acho que vocês viram no take. Mas foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito, muito like nesse vídeo. Pra eu aparecer de novo na televisão. Comentem aí. Manda pra todo mundo esse vídeo. E não deixa de se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.